Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Peterson de Língua Portuguesa e estou aqui hoje para te dar aquela dica final para a edição 2019 da prova Enem. Vamos lá? A prova Enem de Códigos e Linguagens não é necessariamente uma prova de Língua Portuguesa, uma prova de gramática. Ela é uma prova, na verdade, de comunicação. E como tal, como prova de comunicação, o papel da gramática normativa nessa prova, nessa avaliação, é, na verdade, auxiliar a produção de sentidos no texto. Então, avaliem com muita calma o encaixe da gramática normativa em relação à interpretação de texto. Isso aí tem que ser, de certa forma, equilibrado. Observem, por exemplo, o papel das conjunções, o papel dos pronomes demonstrativos, relativos e pessoais dentro da produção de significados do texto, meus queridos. Observem todos esses relatores textuais e como eles contribuem para essa produção de significação. Tudo isso, obviamente, ligado, vinculado ao contexto de produção e veiculação do texto que vocês estão lendo. Ok? De qualquer forma, no mais, eu desejo a vocês uma excelente prova. Sintam-se abraçados, candidatos.